Olha só, a vida não é só trabalho. Nós temos que nos programar para também nos divertir. Conhecer lugares maravilhosos, conhecer lugares bacanas. Aqui no Brasil tem vários lugares. Esse que nós estamos, por exemplo, é na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, precisamente aqui na Praia do BB. Nós temos que trabalhar e trabalhar muito, porque todos os direitos do trabalho que a gente ganha, mas também é fundamental para que nós possamos ter momentos de lazer. Como esse, eu penso que há muitos anos eu não tirava um tempo, um momento assim, para poder descansar. Pegar uma praia, curtir um mar, olha a água desse mar aqui, da Praia do BB, aqui na Barra da Tijuca. Olha só, que lindo! Vale a pena! Então eu quero compartilhar com vocês esse momento aí e dizer que a vida não é só trabalho. A grande é a vida de uma série, porque com certeza você não vai conseguir sair de vida dela. Entendeu?